E aí, gente? Olha quem tá aqui. E onde nós estamos indo? Estamos indo fazer uma aula de spinning. É assim que fala, é chique, né? Spinning, gente. Spin, spin. É aquela bicicleta. É na bicicleta que vai dançando, assim, eu assisti uns vídeos e parece ser bem legal, bem animado. Vamos ver quem vai regar primeiro? Vamos! Eu tenho certeza que eu, essa semana eu não fui nem onde ir na academia, semana passada eu fui 3 dias só. Eu acho que quem para primeiro é a Isabela e quem para em segundo é eu. É claro, a Rebeca, ela vai até lá, ela não aguentar mais. Não, eu era assim, né? Eu sou fraquinha. E, gente, eu tô animada pra essa aula porque, deixa eu contar pra vocês, a academia e pum, mas eu acho que é um negócio meio parado, sabe? É rotina. É. E assim, é 15 repetições a série, eu faço 12, aí eu pego... Ó, um pouquinho. Olha aqui. Já tô preparada, já caminha. Já tá com a bombinha. Ai, Guilherme. E aí, na academia, assim, é 15 repetições, eu faço 12, aí eu pego o celular. Eu acho que é meio parado. Eu gosto do negócio mais acelerado, assim, né? Fiz um tempo atrás, crossfit, eu ia com a Rebeca e eu gostava. Eu ia no primeiro horário, eu acordava às 6 horas da manhã. Vamos voltar pro cross, eu e você. Vamos! Mas já tentou de tudo, né? Já tentou muay thai, né? Já tentou crossfit, né? Já tentou academia. E aí, eu acho que eu gosto que tem aquela coisa acelerada, que você não vê a hora passar, que tem a turma junto, aí você entra naquele gás, daquele movimento lá na música, a hora passa, você fez seu exercício e tá de boa. Agora, a academia, gente, eu sento lá naqueles aparelhos e falo, meu Deus do céu. A academia, pra quem é ansioso, eu acho que deixa a gente mais ansioso. Não sei se é porque tem que ficar contando a repetição, né? É, eu também acho, Rui. Detalhe, hein? Vou pensar hoje que você vai me dar meu presente se eu emagrecer hoje. Não, mas você não sabe quando você tava, quando nós começamos? Eu sei, sim. Você falou pra mim que você não sabe? Eu pesei da última vez e tava... Aí não sabe. Porque nós fizemos um combinado, gente, do começo do ano. Que se a gente conseguisse perder um peso, um ia dar um presente pro outro, pra dar uma animada pra gente continuar, né? Eu perdi dois quilos, tô esperando o meu presente. Então, mas o senhor tem que começar agora. Eu acho que não. Começou lá no começo do ano. Eu também quero presente. Então, vamos fazer? Lembra aquela vez que a gente fez? A Bela ganhou de lavada. Lembra? Ah, é verdade. Eu lembro. Uma vez nós fizemos um desafio pra ver quem que ia perder mais. Eu, a Rebeca, o Guildo entrou. O Guildo e o Renato. É, e o Renato é nosso primo. O Renato engordou. O Renato engordou. E eu ganhei, gente. Ganhei um dinheiro bom e nós só até pra praia, né, amor? É verdade. É, foi legal. Foi legal. Mas é isso, gente. Vamos lá ver como que é essa aula. Espero que a gente goste. Quem já fez ou faz, né? Deixa aí como é que é. Deixa nos comentários quem vocês acham. Isso, deixa também. Que vai arregar primeiro, que vai ganhar. E depois a gente volta pra falar. Isso, dependendo de como é que for. Se eu não voltar hoje, gente, amanhã eu volto com tudo. Beijão, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite.